Ajei! Ajei! Tenente coronel, o Roy Mustang tem o prazer de apresentar para vocês o teste de revalidação de título de otimista do Estado. Mas antes, temos um comunicado muito importante para anunciar para vocês. Hoje é o aniversário de dois anos e dois dias da minha filha Elisa! Ajei! 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 Nós temos o alquimista do Estado, o tenente coronel, Roy Mustang! E do nosso lado esquerdo, nós temos o alquimista do Estado, Edward Henrique! Muito lento. É mesmo difícil achar um alvo tão pequeno. Avaliamento do seu adversário nunca cai na provocação do inimigo. Onde ele está? Avaliamento do Estado, o vencedor 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 do Estado